E o Baran buscou essa bola demais, o Nikita vai lá em cima, coloca em jogo o Baran, Lerust, colocou o Baran lá no fundo, o Nikita jogou, que ponto é esse senhores, olha isso, drop shot ali do Baran, Nikita foi buscar, Lerust foi lá em cima e bota pra baixo, e abre um sorriso aí o francês, que bola hein. Que pontaço maravilhoso, a bola não caiu de jeito nenhum, ó, acho que eu vi quase todos os fundamentos do Beat Tales nesse ponto, hein Janá. Olha, backhand, gancho, drop shot, lobby, olha só, esse forehand aí do Baran, curtinho, drop shot, foi buscar ali o Nikita, ó, o smash pra matar aí o ponto, tem quase um leque ali do Baran. Eva no saque, em 4x2, não aproveitaram a oportunidade que tiveram a Deboni e a Muniz, seguem na dificuldade ainda, Salomão. É isso, dá um 4x2, e a Marquezine foi buscar, Flávia senta a mão, que defesaça da Eva, vai lá em cima a Marquezine. De novo, que a bola volta, hein, não quer cair. A Flávia jogou pra cima e veio a Eva, vai a bola, vai pra fora da Deboni, a galera gosta. Pontaço, pontaço, é, são os verdadeiros amantes e amigos do Bisteiras, né, tem que aplaudir independente da torcida, realmente. 15x0. Um pontaço e um peixinho lindo da Vitória Marquezine, hein. Muito bem ali a vitória, valeu por todo o esforço, pelas defesas, né, ó. A impressão que eu tive que esse smash tava fora. Mas esse da Flávia Muniz, e vai ter mais um, quer ver, ó. Ela vai jogar aqui, vai vir o Ilec agora, se eu não me engano, ó. Tentativa, né. É, olhei, 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 pera, pera, hein, com torcida a favor, aí o Hugo Dorras e o Flavinho Arouca, 15x30. O Marco Aurélio de Araújo Barbosa, ó, Salomão, manda um abraço pra minha amada Fernanda. Ô, Fernanda! Olha só esse pontaço aqui, peraí, que eu já mando salve pra tua esposa, pra tua namorada, vem lá em cima o Flavinho. Ô, louco, Trator, que que é isso? E essa bola voltou, mas depois ela ficou na rede, que pontaço, eu quero ver de novo, Trator. Olha, primeiro que ele foi buscar, agora vem a pancada ali do Flavinho, ó, se liga, ó. Eita, Trator, apavorou, mas depois da sequência, Flavinho e o Doha, o Doha colocaram pra baixo, que ponto foi esse, hein? E é isso. Então vamos nessa, subindo a bolinha aí pro Flavinho Arouca. Revolução ali do Mola do Goa, subiu ali, o Flavinho vai lá em cima o Dorras, que é isso, Trator? O Mola defendeu também, coloca em jogo, drop shot, vem curto, Flávio, que defesa, vai lá em cima o Mola! Eita, 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 só pontaço para tudo! Que maravilha, hein? Quase todos os fundamentos do Beat Tênis num ponto só, ó. Vai lá em cima o Mola, coisa linda de se ver. Que que é isso? É, a gente tinha acabado de comentar do Mola, dessa bola dele, né, desses meches saltando. Isso aí, a Greta, 15-0. Sete quebra-quebra, hein? Só quebras de serviço aí, vamos nessa, vamos ver como é que vai sair a Greta Giusti. Boa troca, hein? Trocas rápidas ali. Jogou pra cima ali, a Nova, ele deu boa defesa ali da Timate! Que bola! Eita, Timate! Que backhand foi esse, hein? Ô, louco, meu! Beleza de ponto, ó, se liga. Primeiro ela fez essa defesa, depois, ó, com nojo, hein, Timate? Que isso, olha como ela vibra, né? 15 iguais! Bom, né, Jana? Primeira confirmação de um serviço dela aí na partida. E agora a Nicole Nobre. Olha, defesaça ali da Vero, jogou pra cima, vamos nessa, Timate! A bola voltou! Que bolão! Que puta é esse! A bola da Greta não volta! Demais, hein? Defesas maravilhosas aí no ponto! Se liga, ó! Primeiro esse gancho aí, da Timate! Boa defesa ali da Vero! Vai ter outro, ó! Dessa vez a Greta, elas trocaram de lado ali, mas aí na sequência a bola acabou ficando ali na rede. E ela lamenta muito ali. 15 e 0! 15 e 0! É, o recurso foi jogar essa bola pra cima, mas aí a Nicole senta ali a mão, o Timate coloca em jogo. Só o gancho da Timate. Beleza, hein? Ponta só! Olha, a bola da Vero colocou em jogo! Vero Casadei! Que isso, menina! Olha que pontaço! Essa defesaça ali da Timate, depois ela ficou maluca ali, né? Porque ela foi lá atrás, buscou, mas aí a Vero tava ligada ali. É fogo no parquinho! Ponto decisivo, match point, tudo num jogo só! Tudo, tudo num ponto só! Trocas, olha só, a Timate jogou curtinha ali, belo drop shot, vai lá em cima a Nob, ele coloca em jogo. A Timate tentou dar uma acelerada ali, mas teve defesa. De novo encurtou, vai lá em cima a Nob, ele senta a mão, deu defesa! Que bolão! Impressionante, Greta! Mas o que que é isso? Que defesaça maravilhosa! Pra levantar a galera na quadra central, se liga, linda a troca! Baita ponto disputado! Todo mundo evitando ali, sentar o braço pra se expor, né? Tomar um contra-golpe aí, nessa que a Nob, ele falou, agora vai, ó! Sentou a mão, olha a Greta! Meu Deus, que bolão! Subiu o nível aí, foi de 0 a 10, viu? Porque foi um jogo com início de muitos erros, né? Um jogo muito atípico aí, de performance das quatro atletas. Segundo sete, subiu e agora tá no auge, Salomão! Que é isso, a defesa! Bola boa! Que isso, menina! De novo, olha a Nicole Nobili sentou a mão na raiva, hein? Na raiva e a Greta mandou no fundo e a Jana cantou, essa bola é boa! Antes da bola cair ali, foi demais, viu, Jana? Porque a Jana tá bem na linha ali, né? Se defendeu bem aí a Eva, Dayna vem de smash, defesa da Marquezine, chamou na curta, colocou na paralela. Olha, Sofia, defesa da Eva, que ponto, que ponto, que ponto! A bola tá viva, segue o jogo, segue o jogo! Lobo na cruzada, Dayna se defendeu. Altibola, 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 coloca pra fora a Flamina, Dayna! Que ponto, meus amigos, mais um bom rali, anota, anota, sexta-roli, para os melhores momentos do San Sirius em Ribeirão Preto, que tá bombando a quarta central, lotada, 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 que ponto, hein? Que volume, que volume! Sabe como chama esse volume? Sabe o que é, Jana, louca? É qualitar! Muita qualitar! É muita qualitar! E saiu muito pouco o lobby da Dayna! Nossa, olha como no limite! Olha, que é isso! Que coisa linda! Que pontaço! Ó, que sequência! Daí acabou saindo! A Kizini novamente ali se concentra, e é play! Colocou nas alturas, Se defendeu agora bem aqui a Sofia Show, a Eva, a Eva novamente, novamente a Eva chama na curta, fazendo uma simples ali a Eva, Marquezine agora vem de backhand, Nossa, o Alda Dayna passou, a Eva também passou, a Eva Fernandes, a Eva Fernandes! Meu Deus do céu, que categoria! Fazendo uma pintura na quadra central, Eva Fernandes e Vitória Marquezine, que talento! Olha, confira comigo no replay! Eva Fernandes foi cruel pra cima de Flamina Dayna e Sofia Show! Que jeito, que jeito que chega nessa bola! Categoria, vibra, vibra ela! A espanhola Eva Fernandes! E temos no placar 6x3! E é o quê? É o quê, Evandro Rufino? 7 points! 7 points! 7 points! Que bela jogada! Olha como trabalhou bem a curta! A Eva devolve a curta pra cima da Dayna no contrapé, volta, e aí não tem jeito! Aí só tem que bater palma pra Eva Fernandes! Quem vem pra quadra central? Qual que é o próximo jogo? Qual que é a próxima semifinal? Daqui a pouco a gente informa pra vocês! Eva, smash firme! Evolução da Greta! Vero Casadeiro, smash rodado! Greta vem num gancho pra cima da Marquezine! Vero Casadeiro, Eva se defende! Essa bola tá viva! Marquezine solta o braço! Eva! Essa bola passou! Greta vem, desmexe! Eva se defende! Que ponto! Que ponto! Que ponto! Sensacional! Na quadra central! Mais um espetáculo! O melhor do beat tênis mundial! Está aqui na telinha do PlayBT pra vocês! Que ponto! Que ponto! Que ponto! Senhoras e senhores! A galera vem junto! Sabe que esse ponto foi pontaço mesmo, Evandro! Quadra central vem abaixo nesse momento! E é 40 iguais! Ponto decisivo do game! Fogo! 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 Fogo no parquinho, senhoras e senhores! Rapaz, que ponto foi esse? Vamos ver quem leva esses 40 iguais! Vamos ver quem leva! Vamos ver quem leva esses 40 iguais! Ponto gigante! Ponto gigantesco! Lobby! Demolução de Lobby da Marquezine! Eva Fernandes! Marquezine se defendeu no contra-loby! Eva passa bem essa bola! Marquezine novamente! Vero Casadei, defesa da Marquezine! Bate na fita com o intelemento! Marquezine salvou essa bola! Que ponto sensacional aqui na quadra central! Vero Casadei, defesa da Eva Fernandes! O ponto não acaba! Eva volta, volta tudo! O ponto! A bola está viva! Defesa da Marquezine! E é ponto, é ponto, é ponto de vitória! Marquezine e Eva Fernandes! Fiquem com o som da quadra central! Que a torcida venha abaixo nesse momento! Evandro Rufino, que ponto foi esse? Evandro Rufino! Sentem a energia da quadra central nesse momento, nesse super tie-break! Que ponto, o Sestaroli! Anota, anota aqui para os melhores momentos! Impressionante o que jogaram essas atletas, o que salvaram de bolas! Estão de parabéns as quatro atletas! Infelizmente, com o erro ali da atleta Greta Giust, finalizou esse ponto! Vitória Marquezine vai ao chão ali no replay do PlayBT! 0x5, foram buscar o 5x5, olha, eles estão na vantagem de 3x0, podendo fazer 4x0! Bom saque do Nath, colocou nas alturas essa bola! Max veio de smash! Vigon se defendendo bem, Vigon novamente! Boa! Nath o Guedes, essa bola voltou, incrível! Que ponto! Bati na fita, essa bola não passa, não passa não! Que defesa! É, que beleza, 40 iguais e é ponto decisivo do game, meus amigos! Fogo no parquinho! É, Nicola Gianotti, fogo no parquinho! O Alex Mingosa aqui já nos respondeu, tá assim assistindo, Evandro, falou que o Dico vai ser número um do mundo e não precisa da Verônica! Ah, eu espero também, Alex! Você viu que estamos mal e tem a pressão para cada jogo, é sempre difícil de fechar um jogo, não sembra fácil, mas é o mal, porque quando você perde 5x0, 5x1, você sabe que você tem nada a perder, então você joga liberado! Joga solto! É, incrível! É, outro, joga um pouquinho fecho, troca tudo, olhe! Defesa do Daniel Mola, defesa do Daniel Mola, defesa do Daniel Mola! Daniel, Daniel Mola, ele, ele é cirúrgico! E dá um, olha só o que faz Daniel Mola, André Baran tentou fazer, olha, defendeu, aí Baran foi fazer o bloqueio, Daniel Mola, aí ele falou, aqui não Baran, bloqueio aqui não garoto! Colocou, colocou, curta, curta, curta na cruzada, temos no placar, 0,40! Hum, tá, temos um jogo, Eduardo Souza! É, Evandro Rufino, enquanto tem bambu, tem flecha! Exatamente, senhor! É realmente bonito de ver a energia do Mola e do trator! Nini, servindo nesse momento! Mais um volume! Defesa da Greta, defesa da Greta, Greta vem no gancho, Nini vem de smash, Greta novamente fazendo milagre na quadra, central! O nome dela, a italiana, Greta Giusti! Avisa quem é ela, Rufino! A torcida, a arena central vai abaixo com esse ponto! Impressionante o que jogou a italiana! Olha como se defendeu, foi no limite, jogou todos os pontos, olha que toque! E a Nini foi... Falou pra, falou pra ela, falou pra ela! Julia Gaspari, vai lá, pega lá! Que jeito que pega, Janaroca! Piano? Piano, aspeta! Um abraço pra Fábio Peperoni, falou que a galera tá assistindo a tarde toda na casa do Adriano! Mandem abraço pra nós! Tá aí, Fábio, tá? Pessoal da casa do Adriano, um abraço! Open house hoje no Adriano! Lobby nas alturas Greta vem no gancho É, se defendeu, essa bola tá boa! Defesa da Vero, Greta chamando a curta Vero que se defendeu, boa bola, boa bola, boa bola! Quadra central vem abaixo, senhoras e senhores! Lá disputa, ataque versus defesa Deu o melhor para a defesa de Greta Justi e Vero Casadei! É, meus amigos, anota, 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 anota! Avisa que são elas, Janaroca! Avisa, avisa! Varedão na quadra central! Sensacional, tão jogando muito aí Na minha opinião, já dentre os três últimos jogos aí da competição Essa é a melhor apresentação da Vero e da Greta, sobretudo na constância, Evandro! Concentração Play! Saque rodado Baran acelerou, boa defesa do Max Max novamente Lobby acima do Matinho, ganhou defesa do Baran Voltou essa bola, Lobby, Lobby do Nikita Salvou o Max Baran vem no gancho, põe pra baixo essa bola, volta essa bola, volta Baran Coloca pra fora essa bola, impressionante o que faz o Letão Impressionante o que faz o atleta da Letônia O nome dele é Max Andersons É o nome do atleta Rapaz do céu! Que ponto maravilhoso! Rapaz do céu! A torcida aqui aplaudiu de pé mesmo, um ponto não sendo aí do brasileiro Baran E do Nikita, porque tem que aplaudir Impressionante isso aí! E mostra conhecimento também da torcida, né, Evandrão? Que lógico que tem a sua preferência, mas sabe apreciar também as grandes jogadas E essa foi maravilhosa, hein, Evandrão? É Miki tá no serviço Tem que colocar alguém pra fazer essa conta, que a Jana é de humanas, hein, Evandrão? Acho que a Julia tá auxiliando ela ali Julia Fonte Lobby, Lobby Matinho Guigano chegou bem nessa curta Max Matinho Guigano acelera, Baran defende Boa bola, boa bola! Boa bola do Letão! Max Milian Andersons Coloca essa bola, ó que defesa Ó como ficou ali a disputa em cima da rede Em cima da rede, ó Guigano ali chamando a torcida Trazendo energia boa E o Nikita veio babando ali pra tentar ajudar o Baran nessa bola, hein Veio babando ali o Nikita Burmak